. 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 Grafites pela City, parte 1 Obviamente vai ter a parte 2, parte 3 Porque tem muito grafite aí pra ser mostrado na cidade de Guarulhos, certo? A semana passada eu apresentei O programa edição especial Guarulhos Faz Barulho Onde a gente apresentou aí alguns vídeos de shows ao vivo Dos grupos das antigas, né mano? Entre eles aí passaram o IDR Irmãos de rua, pra quem não sabe o grupo na qual o King fez parte Entre outros, Gang Master 90, enfim, vários grupos E hoje voltamos ao padrão Onde eu convido sempre um mano aí das antigas ou da nova escola, que seja Pra estar colando aqui, cedendo uma entrevista rápida E fazendo um pocket show aí com 4 músicas Voltamos ao padrão aí, como foi desde o início E hoje é que eu tenho a satisfação de apresentar pra quem não conhece aí O mano das antigas Jeff Hotz Fica à vontade, mano Salve, aqui eu agradeço o convite, irmão É nóis Vamos desenrolar as ideias e fazer uns sons aí que hoje prometem E pra você que vai entrando na live aí, ó Fica à vontade pra fazer as suas perguntas, certo? Perguntar aí pro Jeff Hotz aí Eu já vou trocar um papo com ele aqui O Jeff Hotz, eu conheço ele, eu acho que já tem uns 5 a 7 anos, por aí Na época da sincronia? Desde 2011, 12, por ali, não Então já tem 19 anos? Não, 9 anos, né? 9 anos, é, hoje tem 9 anos Caramba É, o sincronia, na verdade, deixou de existir em 2012, velho Então a gente já se conhecia um pouquinho antes ali, velho Pode crer Eu tava me lembrando desses dias aqui, acho que, se eu não me engano, a primeira vez que a gente se trombou Foi na... Acho que foi na Void, lembra desse evento aí? Pode crer, lembro, cara Ou o SNJ, acho que o Rebelde tava, né? É, eu cantei com o Rebelde, cantei com o DJ Lickshot lá da Alemanha Iô, iô, manjo Depois vocês fizeram um outro evento, ali na... Ali na João Gonçalves, na Biblioteca Municipal ali Pode crer Vocês fizeram um evento lá e me convidaram É, pode crer Cantou o aliado Di também, pá Pô, ali, aquele rolê a gente levou gente pra caralho, velho Aliado Di, Anderson Rosa, Euen, vários manos da Master Foi, porra, mano, você vê como é que é, né? Foda O Mancha, a gente deu um salve nele com ele também Os gangues tracolou pesado, porque foi foda Foi da hora esse dia, né, mano? Foi um dia pra ficar na história, velho E a partir daí a gente sempre trocou ideia Sem contar que eu já participei do primeiro CD dele A música aí é Sonhos, né? Sonhos, essa música é foda Pode crer Tem uma ideia pesada, um refrãozão mais pesado ainda Que o Regla chegou foda nesse trampo Foi, esse trampo foi mesmo, hein? Vamos fazer depois Sonho Parte 2 aí, velho A gente pode pensar, né, mano? Acolhei de um sonho Parte 2 Acolhei de um sonho Parte 2 Sonho e seja mais você Essa aí merecia um clipe Quem sabe a gente não desenrola aí, né? O clipe seria legal, hein? Vamos fazer uma nova gravação de um beat aí Dar uma mudada e vamos fazer um trampo novo Pra ver como fica Pode crer É uma letra muito forte pra você Quem ainda não escutou Joga lá no YouTube lá Jeff Hotz Acordei de um sonho Eu faço o refrão dela E a parte dos versos fica com ele, né? É uma música muito forte Porque ela fala exatamente que você tem que correr Tem que acreditar naquilo que você tanto almeja E ter fé, né? Que um dia vai chegar a sua hora Independente se o seu sonho é jogar bola É ser piloto de Fórmula 1 Independente Se você acredita Peça pra Deus te abençoar Que vai chegar a sua hora A gente tá no corre até hoje A gente já evoluiu Já estamos em outra fase Queremos subir cada vez mais E tamo aí em prol do nosso sonho Corra atrás do seu sonho Beleza? Não é isso, Jeff Hotz? É isso Você tem que ver o que você precisa E correr atrás Vai se capacitar A gente que faz rap Principalmente o rap Que ainda tem aquela vitrine foda Você tem que buscar se aprimorar Estudar Eu estudei pra caralho Hoje eu consigo produzir quase tudo do meu trampo Uma coisa ou outra Que algum mano chega junto E não é nem porque eu não consigo É porque ele chega pra somar Eu quero um beat Chega com a ideia Vamos fazer um trampo Então a gente vai agregando pessoas Mais pela amizade E pela vontade de fazer Por não conhecer Então é essa parte que é Eu ainda não cheguei nessa fase de De produção Mas eu tenho muita vontade de De produzir Eu tenho alguns beats que eu faço Não sei se você já chegou a escutar por aí Inclusive eu não tenho aquela marca É uma parceria minha Com os bandos lá Do grupo Avisão O Lion também faz parte do projeto Mas a parte de produção Eu acho que ela é muito Acho que ela é mais dedicatória Do que a parte de compor Essa parada de MC Em partes Porque tipo Igual quem produz Que não consegue escrever Acha que ainda é mais treta Mas eu acho mais fácil escrever Escrever, cantar Eu acho mais fácil Só que aí vai parte muito Do que você vai fazer produção De produção A parte de captação Mix Master Caralho Eu curto pra caralho Fazer isso É uma parte que tipo Eu sento ali Começo a brisar no som Começo a mexer nos tom Meter uns compressores Equalizador E tal Ver como fica Eu acho que a parte mais foda Que eu Pra mim Que mais me dificulta É beat Porque eu demoro pra fazer Tá ligado Eu não faço beat Sento e monta um beat Foda de uma vez Já aconteceu Mas é bem difícil Eu vou montando beat por etapas Caralho Esse sample Essa parte aqui Faço um pedacinho Deixa o lado Deixa o salvo Aí do nada Tô viajando Pô Vou ouvir mais uma paradinha Coloco aqui Caralho Se eu colocar um kick Aqui Um hit aqui E vou montando ele aos pouquinhos Aí depois que eu acho Pô Agora fechou O beat tá foda Eu dou aquela última lapidada Começo a mexer na mix do beat Pra ver como tá batendo Eu gosto Eu gosto de pôr uns graves no beat Acho que sempre é da hora Quando você deixa uma caixa Batendo e gravindo O grave no rap Eu acho que não pode faltar É então Aí meus beats Quando o beat é meu Eu procuro variar bastante Você viu pela Pela música O tempo é rei Que eu lancei um comecinho aqui Você vê que ela começa Com um piano Que ela vem com trap Daqui a pouco ela dá uma descida E vem só a caixa Então tipo Eu procuro mesclar bastante No beat Pra não ficar uma música repetitiva E eu procuro Mesclar muito mais o flow Tá ligado Tipo Eu procuro meter uns flow De vez em quando Eu tento encaixar um flow mais rápido Daqui a pouco eu tento fazer Um mais cadenciado Um mais cantado Porque eu gosto de fazer isso Tá ligado Eu gosto de dar uma mexida na música Depois que eu comecei a produzir então Eu falei Caralho Achei foda Aí eu comecei a viajar mais nessa ideia Porque geralmente Eu fiz muito rap assim Muito rap retão Tá ligado Tipo Quadrado né Pensava num refrão Era refrão Verso refrão Verso acabou É Tipo Não tinha uma introdução Não tinha uma intro Terminava Às vezes tinha uma ideia de fundo Mas Chegava a pau no gato Eu já fiz muito isso aí também Hoje em dia eu trabalho bastante essa parada de harmonia No entanto que a maioria das minhas músicas Quem faz o refrão sou eu mesmo Mas é É o que você falou O tempo É só com o decorrer do tempo Que a gente vai Perceber nessas paradas Do que a gente pode melhorar Meus refrões na real eu escrevo pra mim Tá ligado A maioria sou eu que faço Certo Só que sempre tem algum Que fala Caralho Esse ficaria foda na voz de um mano Tipo A música A quarta som Que eu vou mandar aqui Eu fiz o trampo Eu gravei o trampo em casa Gravei o refrão Eu curti Não ficou ruim Mas eu falei Caralho Já tava trocando ideia com lá Já faz uma cota Eu falei Mano Escuta esse trampo aí Eu mandei com a minha voz O refrão Ele falou Caralho O som ficou foda Ficou mandando ódio Eu falei Mano e aí Quer fazer o refrão? Mas tá gravado Eu falei Não cara Você vem em casa Às vezes a gente Grava a sua parte no refrão E a gente usa a voz Eu acho que vai ficar melhor E ficou muito melhor Do que a minha Casou muito mais com o Beat O sentimento que ele passa na voz Eu quero escutar Esse som Eu não escutei ainda Bom Deixa eu dar um salve aqui Que já tem os manos Na sintonia com a gente O Pepe Rodrigues Que teve aí Recentemente Também na Rádio Black Sampa José Carlos Salve salve aí Meu cunhado Fábio Natal Reflexão Eterna Reflexão Eterna aí Que provavelmente A semana que vem Vai estar aqui com a gente Salve salve Natal O Coruja MC O Quitão Oliveira também Salve salve Quitão O Quitão aí Que fez parte aí Do videoclipe Ensina-me Muito louco o trampo aí Parabéns O trampo aí Do Bonidico Rina BV Muito louco A homenagem que fizeram Ao Carlinhos O Thiago J.C. Silva também Salve que salve Titio Tá na sintonia Um dos integrantes Da Rádio Black Sampa José Antônio Rosa Sampaio Salve salve MC Regra DJ Zebrão Ô DJ Zebra Esse aqui é Emiliano Também no rap Rap de Guarulhos Discotecando Muito obrigado pela sintonia De todos vocês aí Essa é mais uma edição Essa é uma edição do programa Curtindo e interagindo Apresentado por mim MC Regra Hoje um convidado especial aí Jeff Hotz Pra você que ainda não conhece O trampo do mano No desbaratino Vai lá no YouTube Joga lá Jeff Hotz Que lá vai ter videoclipe Entrevista Entre outros mais Já que estamos falando De produção aqui Estava falando de produção Quando você começa A produzir Você começa Pela harmonia Ou pelo bumbo Pela caixa Que é a marcação Porque eu já falei Com vários produtores Cada um sempre tem Um começo diferente É, pode crer Mas tipo Eu não tenho muito Uma regra Tá ligado Tipo assim Caralho A minha métrica é essa Geralmente Eu começo pela harmonia Na maioria das vezes Mas eu acho uma caixa Monto Caralho Isso aqui ficaria foda E faço uma caixa E essa caixa fica parada Tá ligado Eu salvo Tem alguns projetos Que eu fico salvo lá Caralho Isso aqui se encaixaria Eu vejo qual BPM Tá batendo E vejo que vai encaixando Quando eu vejo Que encaixou a harmonia Eu começo a brincar Porque eu gosto de fazer o beat Tipo eu demoro muito pra fazer Porque eu viajo muito no beat Tá ligado Certo Tipo O beat eu começo Ele Pô vou deixar aqui só Eu gosto de fazer o beat crescer Aí eu começo com a introdução Faço uma parte crescendo Eu gosto que ele venha caindo De novo depois Pra que eu consiga falar Alguma frase de efeito Alguma coisa Tá ligado Algumas coisas Eu deixo só a caixa Tem um dos trampos Que eu fiz Que tem uma parte Eu deixei num verso Só a caixa do beat batendo E eu continuando rimando Depois o beat volta Tá ligado Entendi Tipo eu viajo nessas paradas Então Eu não tenho uma métrica Pra falar Pô caralho Eu começo sempre pela harmonia Isso depende muito Certo E aí no caso Você curte mais Samplear Ou você gosta de tocar Algum instrumento ali Jogar no piano hall Pau Bom Eu não sou um especialista Em piano Eu tenho um teclado mid Lá E tal E tudo Certo Mas a maioria das ideias Eu sampleio Ou também chamo alguns Manos pra fazer a parceria Esse beat que eu produzi mesmo Tem um brother meu Que toca teclado Aí eu dei um salve nele Ele me mandou Tocar do jeito Que eu alinhei com ele Tá ligado Ele me mandou o beat E o resto eu desenhei Então tipo É então Essa parada de produção Ela é bem Eu acho que ela é muito mais difícil Mano Não sei se é porque Eu não sou produtor Profissional Mas eu acho que a produção Ela é muito mais Mais complicada Do que o A parte de MC Em solo Porque assim A gente como já é MC Já Já treinado Vamos dizer assim A gente desenrola Muito mais fácil Né mano Uma letra Teve letra Que eu particularmente Eu consegui fazer Numa semana Já lapidado Já fui pro estúdio Agora eu vejo Os mano Produzindo beat Caramba É Realmente é um bagulho Muito São muitos detalhes Né velho Mas é isso aí Deixa eu ver Quem mais tá com a gente ali Ó o DJ Reg Ô o DJ Reg Monstrão DJ Reg Que fez uma live comigo A semana passada aqui Monstrão Tive no QG dele Pra ensaiar lá também Salve Salve DJ Reg Obrigado pela sintonia aí Hoje estamos aqui Com o Jeff Hotz Aí ó Um dos mano Que é miliano também Aqui de Guarulhos Certo Representando aí DJ Reg Tem que marcar Pra fazer os scratch Num trampo meu Mano É Aí DJ Reg Já fica Já fica a deixa Vamos engatilhar um trampo Logo mais Demorou O DJ Reg É sem palavra Humildade Atenção ali É 100% Deixa eu ver aqui O que os mano estão falando O DJ Zebra Falou muito bom O trampo dele Aí ó DJ Zebra Que é um DJ das antigas Eu falei pra ele Curtir seu trampo No Youtube Ele já acabou de ver Já deu a opinião dele aqui Muito bom o trampo do mano Curtir no Youtube Satisfação DJ Zebra Tamo junto irmão Muito obrigado aí DJ Zebra Sempre tá na sintonia Com a gente aqui DJ Zebra Pra quem não sabe É um DJ que Amiliano começou Quando praticamente O SNJ começou Aqui em Guarulhos Ele participava Dos ensaios Cara Então Tem total meu respeito Aí Certo Agora Jeff Hotz Fala um pouco pra nós É A respeito dos projetos Mano Você tem Aquele primeiro IP Que foi intitulado lá Qual que foi o nome? Sem meio termo Sem meio termo Na qual eu tive a satisfação De fazer parte de uma track E de lá pra cá Como é que tem sido Aí os corres A parceria com a Life 1000 A Life 1000 Na real Foi eu que tive a ideia Foi uma ideia Tipo A gente foi tocar No evento Da Lá 77 Tá ligado Um brother que tinha um evento Chamou a gente pra tocar Fazer um evento lá Aí beleza A gente colou Depois do evento A gente Pô Vamos bater o rango Vamos comer E a gente parou no samba E começou a conversar Aí eu falei Caralho Aí eu fiz um orçamento De um trampo com o mano O mano cobrou Não vou falar que é caro O cara deu o valor Do trabalho dele Mas eu achei que pra mim Era muito Tá ligado? Certo Então eu falei Pô Caralho Vamos investir na parada E vamos comprar os equipamentos A gente tem capacidade de fazer Eu quero estudar Várias noites perdidas Tipo Eu entro cedo no trampo Já fui trabalhar Algumas vezes quase direto Dormindo duas horinhas Durante a noite estudando Pra ver como faz Eu sou bem curioso Então eu vejo o cara fazer Eu escuto uma música Aí eu fico imaginando Como ele fez Tá ligado? Pra chegar naquele resultado Certo Eu não procuro copiar ninguém Mas eu procuro entender O que o cara fez Pra me trazer Pô A métrica achei foda Essa ideia achei foda Então você começa a pegar ideias É um sample É um sample na vida real Tá ligado? Um sample de ideias Funciona Da hora E a produção Com a Life1000 Foi o seguinte A gente fechou essa parceria Eu e uns aliados Eu e o Marcos Beatman Maluco produtor foda É de dia 5 Também é um produtor foda Monstrão Que hoje ele tá voltado Mais na área de vídeo Tá ligado? Ele é mais videomaker hoje Mas quem produz É igual na bicicleta Não desaprende né Não é que é foda Pode crer Tem o David Freitas Que é um cara Que sempre fechou comigo Na fotografia Imagens Essas paradas Pô Com exceção do meu último álbum Os outros trampos todos Ele participou com filmagem Ou com a imagem Tirando foto O maluco É sem palavras Esse trampo mesmo Ele acabou não participando Porque eu fiz esse trampo Meio que Em real time Diferente dos outros Do que eu fazia Tipo Os outros vim fazendo Há um bom tempo Escrevendo Produzindo Pegando alguns beats Em parceria Comprando alguns beats E tal Certo Esse trampo Eu fiz nas minhas férias Eu montei o trampo inteiro Tá ligado? Tipo Tava de férias do trampo Parei produzir Alguns beats eu já tinha Tem beat do Marcos Beatman Tem beat do dia 5 Alguns eu fui produzindo Fiz até alguns mais Do que o trampo Que eu queria colocar Falei pô vou fazer um trampo Com sete faixas Acabou que uma Acabei não lançando Tá ligado? Acabei não lançando Nesse trampo Que eu achei É um som que é muito foda Parceria com meu parceiro Que é o Rayal e o Mapiz É uma faixa muito foda Que eu vou lançar Logo em breve Que não Acabou não ficando no trampo Porque acabou Faltando um detalhezinho Pra gravar ali Aí eu falei Não eu vou lançar Aí tipo Pra não postergar muito Acabou vindo a pandemia E nessa pandemia Eu falei pô Vou segurar mais um pouquinho Pra lançar Até porque eu tava No auge Falei pô vou lançar Pra marcar uns eventos Pra lançar a parada Vamos divulgar Só que aí Quando eu terminei o trampo Veio pandemia Aí eu falei Caralho vou segurar mais um tempo Fui segurando Fui segurando Chegou uma hora Que eu falei Pô tô com o trampo pronto Já há algum tempo E não vou lançar Aí eu falei Não na real Vou pôr o trampo Pra rodar na rua aí Hoje em dia A web tá dominando Vamos ver o que vira Aí coloquei Pô Não tive um retorno Falei pô Batei milhões Não bati Mas cheguei em bastante gente Eu acho que precisava ouvir Ouviu E quem não ouviu ainda Vai chegar a ouvir Um dia vai ter a oportunidade Se se der a oportunidade De parar pra ouvir Tem muita gente boa em Guarulhos Eu acredito que eu faço parte Dessas pessoas Você faz parte dessas pessoas Pra mim É muita satisfação Fazer parte daqui da cidade E ter muita gente monstra Eu conheço Muita gente aqui Pra falar real Sou fã dos meus parceiros E sou parceiro dos meus fãs Tá ligado? Pode crer Então tipo Eu paro pra ouvir todo mundo Só eu ter tempo Acabo não mexendo muito em rede Comentando muita coisa Porque é uma parada Que eu não curto tanto Eu sou meio das antigas Nesse tema aí Então tipo Eu paro, escuto Eu falo Pô, às vezes eu mando no WhatsApp Já mandei no seu Falei, caralho Trump ficou foda Pode crer Então tipo Procuro ouvir dessa maneira Entendeu É isso aí Pra você que tá entrando na live agora Hoje nós estamos aqui Com o Jeff Hotz Certo? Um dos rappers Ou MCs aí Como vocês preferirem Do rap da cena de Guarulhos Aí já tem uma cota aí Já lançou o seu primeiro EP Já tá com o segundo aí pronto Lançado nas plataformas digitais Tô com o terceiro Terceiro já Terceiro trampo Caramba Lancei em 2015 Meu primeiro trampo Que você fez participação Foi O segundo eu gravei lá No estúdio Casa 1 Tá ligado? Com a produção do áudio Foi captada lá Certo Estrutura foda Foi o melhor estúdio Que eu já fui até hoje A estrutura Sem palavras Mano que trampa lá O Léo Cunha É muito foda Conhece muito do que faz Tá ligado? O maior que é visionário mesmo Da hora Eu produzi lá Foi lá que me deu muita bagagem Pra conseguir fazer meu trampo Tá ligado? Fiquei muito tempo lá Não fala que é um estúdio caro Mas é um estúdio Que você tem que investir Pra conseguir gravar Entendi Então eu acho Tipo O que eu investi Eu aprendi muita coisa Pô Colei alguns dias lá Não só com ele Com o Léo Osh Que também trampa com ele Na época que eu fui Ainda tinha um mano Deixa eu ver se eu lembro O nome dele Ele nem tá trampando mais lá Pô Não vou lembrar o nome do irmão agora Mas Pô Gravei algumas sessões com ele Achei ele foda também Ele dava várias ideias Como ele toca o instrumento Ele dava umas ideias diferentes Tá ligado? De harmonia Essas paradas Então isso me agregou muito valor Tá ligado? E eu falei Pô Agora eu vou tentar produzir isso Por isso que eu me desafiei Eu falei Na real Eu quero fazer um trampo Eu tenho vários aliados Que fazem muitas partes Do meu trampo melhor do que eu faço Tem um assinho Que mexe com um vídeo melhor do que eu Tem o Marcos Que faz beat Que faz beat melhor do que eu Tá ligado? Então tipo Cada um é numa área específica Mas eu quis falar Eu vou me desafiar Eu quero ver o que eu consigo fazer Então já tem Alguns trampos que eu lancei Que eu fiz o Lyric Alguns trampos que eu fiz o Clip Entendi E assim eu segui Porra da hora Miliano Bom A gente tá falando aqui O tempo tá passando Hoje tivemos um Um atraso aí Então a gente não vai ficar Esticando muito Certo? Já conhecemos um pouco aí Do Jeff Hotz E produção Só põe na tela Pra mim aí Se for possível Aquele fly Do evento que vai ter aí Que eu não posso deixar de falar Certo? Que é um evento aí De grande porte Um evento que já acontece Na cidade aí Já tem vários anos Certo? Pra você que Que não conhece É o famoso evento Invadindo a Capital Um evento que sempre acontece Todo ano aí Foda Um evento que tem aí Na estrutura Nada mais nada menos Que o Gá 18 Do Família Rap na Rua Que fica aí na Na contenção E na organização O Invadindo a Capital Desse ano Vai acontecer Dia 28 de novembro Certo? Vai cair aí No sabadão A partir das 10 horas da manhã Aí você se pergunta 10 horas da manhã Já vai ter show de rap? Vai Vai ter porque tem muito grupo lá Eu vou falar pra vocês Quem vai estar passando por lá Família Rap na Rua Mano Val Munique CGA Sociedade Paralela Richard Antissistema Mano DR Reflexão Eterna Que vai estar aqui A semana que vem Salve salve Coruja E o Natal MC O Paulo da VG Paulo da VG Que faz parte aí Da Rádio X Play Tem um programa lá também Certo? Em breve também vai estar aqui Tocando papo com a gente Vai estar presente também lá O Fábrica de Ideias Salve salve Mano VS Mano Osso Cistar Coragem Adriano CDN Otagangsta Tempo Fechado Miliano de Rap de Guarulhos também Contrabando Verbal Sintonia JC Chris Roots Zet Show Quilma Cabuloso Rajada Anjo 45 Dislam Empregador James Processo Verbal O Han Qualy Sobreviventes Sema J Quebrada Suspeita E MC Regra Esse que vos fala Também vou estar lá Então marca na sua agenda aí Você que gosta de um rap nacional Ao vivo Apesar da pandemia Vai ter todo ali O suporte de proteção Máscaras Alco em gel Certo? Você que quer colar no evento aí De rap ao vivo Ou melhor Rap Guarulhense Marca na sua agenda aí Sabadão Dia 28 de novembro A partir das 10 horas da manhã A entrada Apenas um Um quilo de alimento Não perecível Fica ali na quadra Faustino Ramalho Recreio São Jorge Cabo Sul Pertinho daqui Fechou? Vai ter outro evento também Pra você quiser colar aí Esse aqui já não é um evento Já não é um evento aberto Certo? É um evento que vai acontecer Através da live Eu tô falando da live show Do Rima Atitude Que vai ser 1º de dezembro Certo? Vai estar presente aí Com o Rima Atitude Facção Central Sombra SNJ MCMM A Negabet E o DJ Max Nos Beats Esse vai rolar aqui mesmo Na Rádio Black Sampa É só você acessar Na página da Rádio Black Sampa lá E clicar em vídeo ao vivo Você já vai ver E acompanhar A live do grupo Rima Atitude Salve, salve Du Insano Membro E todos os manos Que vão chegar Firmeza? Falei, passei o recado aí Dos próximos eventos Que vai rolar aqui na cidade Então agora Eu vou deixar no peito do mano aqui Jeff Hotz Pra fechar a nossa A nossa edição de hoje Deixa só dar um salve aqui DJ Regi Tá na sintonia O Ita do Borges também Boa noite Salve MC Regi Jeff Hotz Moleque monstro Salve, salve Ita do Borges Muito obrigado pela sintonia Certo? Obrigado pela sintonia De todos vocês aí Já falamos um pouco Da caminhada Do Jeff Hotz E agora ele vai fechar O nosso programa de hoje Ou melhor A edição de hoje Curtindo e interagindo Apresentado por mim MC Regra Hoje Dia 20 De novembro De 2020 Jeff Hotz Curtindo e interagindo Aqui na Rádio Black Sampa A sua rádio web Fica à vontade, irmão Demora, irmão Tudo no seu nome E aí, produção Com licença Estou à vontade, irmão Pode ficar aí Pode ficar aí Vamos, demorou Pode ficar aí Vamos ficar aí Vamos cantar sentado aí Ai, MC Regra nos beat Aí, ó Segura um pouquinho aí Família Na pastinha aí O foco te dá do lado Do lado Sua direita É Ah, já tá no pente Ah, já tá no pente Só tá no pente Beleza? Tem que botar aqui, né? Porque ele tá saindo aqui na Na cá Não, aperta aí no filme, mano Já tá É Moro em abraços reais Tudo é questão de tempo Tempo já não volta mais Tudo é questão de tempo Tem atitudes leais Eu sei que o tempo é rei Mas mantenha só Vi eles dizer Minha caneta é massa O Jeff é massa O inimigo não é visível Então valorize seu povo e sua raça Jogue com gana e raça Faça valer Um campeão é feito de vitória Seus fundamentos não podem morrer Tentei estudar o homem Mas cansei da matéria Vestiu o Jack e o fone de ouvido Corri pra rua pra ver como era Sem cinderela Veja essa era Mentos e corpos Mentei pra ela Pô, essa ação não é só batimento Sentimento ainda resumem guerras Tudo é questão de tempo Moro em abraços reais Tudo é questão de tempo Tempo já não volta mais Tudo é questão de tempo Impotente e todos os leais Eu sei que o tempo é rei Mas mantenha sua fé e vai Ligão por dinheiro ou espaço na tela Chicotear os menores na favela Arrogância é o que predomina Hoje os boy quer andar de new era Com onde tá o nosso ainda é a meta Degrau em degrau Sem correr, sem ter pressa Subi sem pisar em ninguém Pegar o que é dos outros É derrota interna Na guerra que imita a vida Eu sigo fazendo a minha parte Oxigenando novas ideias Limite não é só liberdade Pra quem tem fé A luta nunca tem fim Quantas vezes fala isso pra mim Mantém a conduta e segura o bar Se der moleza toma contra-ataque Nós chega estilo asfarte Só guerreiro mortal no combate Malap não é rocksteel Rimas quentes Cê não covil Um marginal A mil na marginal Inunda a favela Cantado em coro Quem vem de hoje Nóis vem tá ligado Não é nosso feitiço Ele vai desaforo Tudo é questão de tempo Moro em abraços reais Tudo é questão de tempo Tempo já não volta mais Tudo é questão de tempo Tem atitudes leais Eu sei que o tempo é rei Mas mantenha sua fé e vai Tudo é questão de tempo Moro em abraços reais Tudo é questão de tempo Tempo já não volta mais Tudo é questão de tempo Tem atitudes leais Eu sei que o tempo é rei Mas mantenha sua fé e vai Vai Mas mantenha sua fé e vai Vai É isso família Tamo junto aí Os mando que estão na sintonia Forte abraço Chega a regra Rádio Black Sampa Programa curtindo e interagindo Jeff Hotz ao vivo Vai segurando Eu vim pra ser mais Eu vim fazer melhor Mesmo que todos joguem contra Meu Deus é maior A loucura e a lucidez Andam lado a lado Um passo pro precipício Não é mais meio caminho andado Mas pros olhos do mundo Você não é capaz Um mero sonhador Às vezes sonho Eu te apresento Você fica com a dor Não guardo nem dinheiro Essa piada é velha Guarde pra si parceiro Não dou de ouvir Não ver onde eu andei Lembro que no vale Da sombra e da morte Passei Escolhe o que é bom Ou ruim O errado é nossa gente Eu não sei se você entende Eu não sei se você entende Falar a verdade é loucura Diz aí presidente Eu não sei se você entende Eu não sei se você A doutrina do sim senhor Quero incorporar na gente Eu não sei se você entende Eu não sei se você entende Segue firme É da gente pra gente Transmitir ideias Para o seu subconsciente A tendência de alcatraz O tempo não volta atrás A virtude que aqui te faz Sorrir e correr atrás Seu choro durou demais Relembre seus ancestrais Uma hora a conta chega Fé para os que pedem paz Hipocrisia na doutrina Rio sem mananciais E exemplo Falar de Deus É de pior que o satanás Mudão que só tem espinho As flores estão mortas Os que entregam a chave São os mesmos Que arrombam portas Judas que conota Te entregarão a esmo Rezar te dão no texto Que alegria e feia pra mim mesmo Roubou mas fez esse discurso Não dá pra engolir Gostam do dinheiro público Pro público Tão nem aí O errado é nossa gente Eu não sei se você entende Eu não sei se você entende Falar a verdade é loucura Diz aí presidente Eu não sei se você entende Eu não sei se você entende A doutrina do sim senhor Querem incorporar na gente Eu não sei se você entende Eu não sei se você entende Meu propósito segue firme É da gente ir pra gente Transferir ideias Para o seu subconsciente Não sei se você entende Certo? Eu não sei se você entende Chapa É da gente ir pra gente Certo? Mas não sei se você entende Sou só eu Ou o mundo tá ficando mais louco É isso aí Esse som Vou mandar um beat pro Marcão Né meu brother Marcos BeatBank Que fez o beat Tá ligado? Salve salve BeatBank Salve monstrão Rádio Black Sampa Curtindo e interagindo Ei Jeff Hotz O Rio bom de passou Articulamos o plano Rio bom de passou Já calculamos os danos Rio bom de passou Montamos um time insano Vixe o bom de passou A meta é ficar rico esse ano Rio bom de passou Articulamos o plano Rio bom de passou Já calculamos os danos Rio bom de passou Montamos um time insano Vixe o bom de passou Vê se não mostra Mantém a atitude Mantém ao proceder A regra é claro meu chá Só quem plantar vai colher Renascemos da cinza O corre é louco Então paga pra ver Oitavo anjo do apocalipse Estilo Dexter Autoestima alta Às vezes me quebra Mas sigo focado Pra honrar minha quebra Rame até ser melhor Então vê se não erra Da favela pro topo Do topo Do topo Essa é nossa esfera Rio bom de passou Articulamos o plano Rio bom de passou Já calculamos os danos Rio bom de passou Montamos um time insano Vixe o bom de passou A meta é ficar rico esse ano Meti a cara e a coragem E fiz acontecer Dinheiro não traz felicidade Mas fica sem ele pra ver Coração de guerreiro Grita liberdade Mano, tenta entender Se for nós contra nós debate Só vão assistir nós perder Autoestima alta Às vezes me quebra Mas sigo focado Pra honrar minha quebra Quebra Salve quem vê Rame até ser melhor Então vê se não erra Da favela pro topo Do topo Do topo Essa é nossa esfera Rio bom de passou Articulamos o plano Rio bom de passou Já calculamos os danos Rio bom de passou Montamos um time insano Vixe o bom de passou A meta é ficar rico esse ano Rio bom de passou Fala a regra Rio bom de passou Ah, o bom de passou faz tempo, né? Rio bom de passou Vai segurando É Jeff Hotz aqui, hein? Salve família Rádio Black Sampa Tá no ar Essa faz parte do último trampo Todos esses trampos aí As quatro faixas Quem quiser ouvir o trampo inteiro Tá no YouTube Tá no Spotify Tá no Deezer Da hora Então vamos fechar então Com a música Querendo Voar Bora? É, parceria com meu mano Lion Autoestima Salve Lion Salve Lion Então vamos fechar então, hein? Querendo Voar Participação Lion Autoestima Aqui no programa Curtindo e Interagindo Da Rádio Black Sampa Salve DJ A5 Hit do Monstrão Ó o Sampauzica aí, ó As vezes você acorda e nem sabe onde tá Levanta e vai pra luta com vontade de lutar Sua mente tá louca querendo voar Eu já tô neuroticão pra ver o mar E as coisas belas desse mundo Como uma dama tio pra cada vagabundo Esquecer os problemas, aproveitar Cê é livre, sem correntes no pé Então faça o que cê quiser É tipo um clique que foi registrado Tá guardado na mente De lá eu não apago Eu sei quem são os meus E quem tá do meu lado Quem fez as correrias Quando foi necessário Você não sabe como isso me faz bem Certo ou errado Eu não sei, mas eu tô sem A vida ensina e ensina muito bem Eu quero cash sim, mas eu quero a paz também Você não sabe como isso me faz bem Lion Autoestima, monstro E a meta hoje é só ser feliz Fazer um tour na Europa Levar minha mina pra Paris Com aquelas pegadas Com voz e violão pra complementar umas risadas Viver a vida como eu sempre quis Com uma agenda lotada sobrevoando o país Ver o povo cantar No show as letras que eu escrevi Isso não tem valor Vê se se aprende fim Uns vivem pra chorar Eu, eu vivo pra sorrir Mas quem não batalhar Um dia vai cair Solta seu sentimento E deixa o som rolar Acredite, cê é livre Vai, cê pode voar Você não sabe como isso me faz bem Certo ou errado Eu não sei, mas eu tô sem Satisfação, família Pelo convite Tamo junto Rádio Black Sampa Satisfação, família Pelo convite A todos que estão na sintonia Forte abraço Se quiser dar um salve nos trampos Procura lá, Jeff Hotz Me chama no Face Me chama no Insta Nós trouxemos uma ideia bacana Que é da gente pra gente Tamo junto do nosso Satisfação regra pelo convite Eu que agradeço pela disponibilidade Você é mais um guerreiro Praticamente veio do trampo Direto pra cá É só quem é que sabe Como é difícil E o DJ Regi falou aqui Que aquela sua proposta Ele aceita sim Só dá um salve lá no particular Que ele Demorou DJ Regi é nosso É Guarulhos Já fechamos parcerias Tá vendo aí? Isso que é a música Uma coisa leva a outra Muito obrigado Rapaziada Mulherada que tá na sintonia Muito obrigado Essa foi mais uma edição do programa Curtindo e interagindo Apresentado por mim MC Regra Aqui na Rádio Black Sampa A sua rádio web Certo? Hoje tivemos a presença Do nosso mano Jeff Hotz Semana que vem tem mais Fiquem com Deus Curtem Compartilhem pra geral E continue na sintonia Porque na sequência tem Dig Dig Show Muita risada E uma banda Tocando ao vivo Pra vocês aqui Essa é a Rádio Black Sampa Eu sou MC Regra Um beijo no coração O corre não pode parar Aqui é MC Regra He 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 Ha 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 Tocando ao vivo Tocando ao vivo Legenda por Sônia Ruberti